Olá pessoal, estamos aqui no mais um Francamente com vocês, eu e o Murilo aqui pra variar um pouco, discutindo com vocês uma questão de planejamento. E pra começar, essa ideia, final de ano todo mundo alegre, né, contente, eu ia perguntar E aí Murilo, o que final de ano te lembra? Eu lembro do uso da Coca-Cola. Chegando, aquele caminhão da Coca-Cola, chegando iluminado, né. Feliz, né, o Brasil neva muito aqui no final do ano. Retrospectiva, 2000 e X. Exato. O que mais? Roberto Carlos no final do ano? Ele tá aguentando, ele ganha ideia. Ele ganha ideia no final do ano. É, e o que mais? É, e planejamento estratégico. E planejamento estratégico, lembra? Meta, orçamento... Choradeira. Choradeira e... Desculpa, lembro bastante. E projeto. Por que ele deu certo, planejamento do ano passado. E o que a gente vai precisar de mais pro ano que vem? Precisa de mais dinheiro, mais recursos, mais... É, que é... Gente, mais capacitação, o que mais? Desculpa, exatamente, desculpability aí, né. Mas assim, o ponto que é interessante quando você começa um esforço de planejamento e coloca lá o desafio... Um dos desafios mais comuns das empresas hoje em dia é a questão de dobrar o faturamento. Porque do jeito que tá... Dobrar o faturamento, os negros tão querendo, tipo, faturar... Exatamente. Não diminuir na metade, né. É, do jeito que tá... Não quebrar. Mas do jeito que tá a economia, então a gente coloca como desafio dobrar, falar, vamos chegar nos 10% de crescimento, entendeu? Entendeu. Se você falar assim, ah, vamos manter o nosso faturamento... Você tá... Quebrou. É, a gente vai acabar caindo mais. Mas o que é o desafio que você tem nisso? Quando a gente fala assim, pô, vamos dobrar o faturamento, um pouco do desafio da FM2S nos últimos anos... Toda vez que a gente vai discutir como fazer isso, que é o mais importante, a gente acaba chegando a coisas básicas, né. Por exemplo, a área comercial tem sempre uma demanda clara que é dobrar o número de leads, ou seja, de potenciais clientes pra comprar. É, isso também é da área de marketing, né. Sim, mas a área comercial sempre demanda isso pra área de marketing. Ah, ela demanda isso, verdade. Ela fala assim, olha, eu vou conseguir faturar mais, vou dobrar o faturamento... Se você dobrar as pessoas interessadas que estão chegando à minha porta. Exatamente, se dobrar o número de pessoas que estão batendo aí e tal. Isso, é fazer mais do mesmo, né. Isso. Não é bem uma melhoria do processo comercial. Não, mas ok, o problema não é nem esse, o problema é assim, tá bom, mas como é que eu consigo dobrar o número de leads? Investindo mais em adwords. Aí começa mais do mesmo, entendeu? Mas já é mais do mesmo, né. É que eu vou aumentar a saída dobrando a entrada, não mexendo no como é que funciona a máquina. Exato, eu não vou alterar o processo. E aí começa, você fala assim, poxa, mas área de marketing, como é que você vai conseguir fazer isso? Não, eu preciso de mais dinheiro pra fazer adwords, eu preciso de mais gente pra poder fazer a art, eu preciso de mais tempo pra cada lançado, pra lançar as campanhas. E começa uma série de ideias que tem como base, como pano de fundo, três coisas que a gente mais ouve nessas épocas de planejamento de projetos. Que não é o urso da Coca-Cola. Que não é o urso da Coca-Cola que o Murilo dorme abraçado com ele. Mas assim, é a questão de mais dinheiro, mais tempo, mais pessoas. Sempre quando se colocam as pessoas frente a um desafio, a primeira coisa que nós costumamos solicitar essas três coisas. Galo, tudo de mais tempo, mais dinheiro, mais pessoas. E como é que é pra isso? Isso é uma boa pergunta. A melhor maneira que eu acho pra quebrar isso, falando um pouco de área de marketing, é por meio da estruturação das coisas. Qual a melhor ferramenta pra estruturar um objetivo? Colocar em cima do indicador. Beleza, mas como... Eu tenho um objetivo aqui, que é dobrar meu faturamento. A primeira coisa que eu preciso fazer é mapear, né? É, você faz uma análise. Vê como é que tá hoje a maneira com que você trabalha, pra propor uma mudança na maneira com que você trabalha, que vai gerar aquele impacto que você tá querendo. Mas uma maneira de organizar isso é o diagrama de árvore. Eu gosto muito. Vocês podem olhar. Temos um blog, se você pesquisar, temos dois S, mais no Google, né? Mais diagrama de árvore. Você vai achar um diagrama de árvore que a gente discute sobre isso. O legal é que você define aqui um objetivo, dobrar o faturamento da empresa. E começa a criar quais são os direcionadores que vão impulsionar esses resultados. Daquilo que você tem que fazer pra pegar. Mas assim, o mindset tem que tá bem feito. Porque se você colocar, se eu dobrar isso daqui, eu preciso ter mais dinheiro, mais pessoas, mais tempo, meu, não vai servir de nada. É o mindset que você coloca na árvore. Isso, mas o legal disso é a questão de estruturação de hipótese. Por exemplo, poxa, eu preciso... Uma coisa que a gente aprendeu aqui é público e notório na FM2S. Todo mundo também da área de máquina digital sabe disso. Você tem três métricas super importantes, que é quantas pessoas acessam seu site, quantas pessoas viram lead e quantas pessoas... Lead é um cara que, de alguma maneira, no seu site, manifestou que ele tem interesse no seu produto. Pode ser baixando um catálogo, mandando e-mail, ligando... Baixando material. Baixando material. É o cara que fala lá, olha, eu tenho interesse... No que vocês oferecem. Então você tem lá, que a gente chama, né? Que é atração visitante. Conversão, que essa pessoa que tá visitando o site, sentir realmente que o que tem lá é interessante pra ela, a ponto de ela deixar os dados pra conseguir essa informação. E depois é a conversão. Que é a venda mesmo. Beleza. Contatar o cara e o cara, de fato, aceitar o valor que... Tem esses três... Esses três coisas que são básicas. Todo mundo aqui na FM2S domina esse conhecimento. Todo mundo domina? Domina esse conhecimento. Todo mundo sabe que tem essas três coisas que a gente vende. Ah, sim, sim. Tipo, se a gente não tiver essas três coisas funcionando, a gente não vende nada. Não estaria nem aqui conseguindo estar gravando. Ele estaria procurando alguma coisa pra fazer. Mas vamos lá. Então, o ponto pra fazer isso é que você começa a discutir. Poxa, as visitas. Como a gente consegue mais visitas? Você começa a estruturar uma série de perguntas e hipóteses pra formular isso. Então, fala, poxa, eu preciso de mais visitas. A primeira coisa que o meu irmão falou. AdWords. Sim. É colocar o objetivo, né? Trabalhar em cima daqueles seus objetivos. Isso. Sem ser mais o mesmo. Exato. Então, um direcionador da árvore, você tem lá, faturamento, visitas. Tá aqui embaixo. Aí, em visitas, você vai listar e começar a se perguntar. Poxa, será que eu tô tendo muita visita? Ah, não. As visitas estão tão... Eu tô tendo uma taxa de conversão, né? Visita virando, colocando as informações virando ali. Tá muito baixa? Por que será? Será que não tá claro o que eu falo? Ou eu tô atraindo pessoas erradas? Então, você vai começar a estruturar uma série de hipóteses. Por exemplo, vou falar da empresa do cara que visita tal, máquina digital não é uma coisa tão ampla no Brasil. Mas uma empresa normal, né? Você tem lá o vendedor. Esse vendedor faz visitas. Imagina que você queira aumentar o faturamento. E aí, você contrata mais vendedores. Fazer mais visitas. Exato, pra fazer mais visitas. E você vê que o resultado não vem. Você tem mais gente fazendo mais visitas. Você até vê esse tipo de coisa quando você faz mais do mesmo, que a hora que você vai pro mais do mesmo, a sua eficiência cai. Se o seu primeiro vendedor de 10, ele fechava 1, os outros pra fechar 1 vão ter que visitar 15, 20. Você vai só perdendo reputibilidade em cima do seu processo. Então, eu vi que você tem que olhar, né? Vamos recapitular lá. Quando você pega lá o seu processo, você vai dizer, poxa, eu tenho vendedor que tem, como é que tá a minha taxa de venda? Ele faz 10 litros pra vender 1. Então, são 10%. Pô, fantástico. Agora, eu conseguiria melhorar esse indicador? Será que tem alguma coisa na minha visita? Vou conversar com meus vendedores. Vendedores, na visita que vocês fazem, como é que é o material que vocês entregam? Como é que é a proposta? Como é que é o padrão que vocês seguem? Será que todos os vendedores têm a mesma taxa de fechamento? Será que todos os vendedores... Não, desculpa. Será que tem diferença de regiões do país? Ou se você exporta de regiões do mundo? De países que você tá exportando a taxa de efetividade nas visitas? Não, sim. Vamos pegar o melhor cara. Vamos tentar aprender com ele. Cara, o que você... Não, eu chego, cumprimento... É, mas assim, toma cuidado que quem entende de venda sabe que a padronização extrema do método de vendas não é a melhor maneira pra você ter a melhor eficácia. Cada vendedor tem seu método. Mais ou menos. Concordo em partes. Mas se não, eu acho que tem problemas... Dá pra pensar no que é pro perfil do cara. Cruzar o perfil com o método. É, eu acho, eu acho. Porque assim, ou selecionar vendedores que tem aquele perfil que vão conseguir resolver o problema. Lembra disso? Mas tudo isso é processo. É o processo de gestão da sua equipe de venda. Exato. O que é importante pra você é começar a questionar a cada ponto. Então, beleza. Né? Ah, não. Tô vendendo bem. Tá bom, mas eu tomo... As propostas das pessoas... As propostas que estão fechando? Qual é o preço que eu tô mandando? Vocês estão perdendo por preço? O nosso produto tá gerando valor pro cliente. Isso. O nosso produto tá gerando valor pro cliente. As pessoas estão gostando do produto, estão entendendo. Tá claro. Você vai começar a tentar questionar cada etapa do processo de vendas. E aí sim você vai conseguir, ao final desse estudo, ter ideia de qual projeto focar. Alguns, o Murilo gosta muito disso, você vai falar, nossa, precisamos de dados pra avaliar isso. Eu concordo. Acho que dados são muito importantes pra gente poder avaliar a efetividade do processo de vendas. Só que no primeiro momento a gente não conhece os dados, conversar com as pessoas e mapear pode ajudar muito. É, depende da maturidade do seu planejamento. Se você tá numa maturidade alta, você já vai começar a querer ter dados, essas coisas. Agora, se você tá num planejamento ainda começando, não se preocupe com dados. Converse com as pessoas, veja as forças e fraquezas e vai tocando barco. É uma coisa muito importante. Aí você vai conseguir desenvolver quais são as hipóteses que podem estar bloqueando o seu resultado pra chegar. Esse é o resumo do vídeo de hoje. A gente quer que você avalie etapa por etapa, desafiando cada uma delas. A grande mensagem do vídeo de agora é mudar a sua cabeça pra 2019. Na busca de soluções. Não mais soluções, mais do mesmo. Mais dinheiro. É, mas soluções mais inteligentes. De ver o que nós estamos fazendo e fazer de uma maneira diferente. Procurar mudanças que vão gerar essas melhorias. A gente tem material, mais material pra você se aprofundar, né? Pra não ficar raso essa discussão. Um dos materiais que eu poderia recomendar é o curso de White Belt. Lá a gente fala de tudo esse negócio aí de mudança, melhoria. E dá até algumas das estratégias clássicas que nós usamos pra... O que eu vou mudar no meu processo? São quatro, né? Fazer análise crítica, que o Rogério tá comentando. Usar de benchmarking, ver como é que as outras pessoas fazem. Usar criatividade ou usar a tecnologia. Então, é só entrar lá no nosso curso de White Belt e tem mais insumos aí. Mas é, tira a cabeça desse mais do mesmo. Tem coisas melhores pra gente fazer em 2019. Exatamente. Para de pedir mais sistema, mais dinheiro, né? Cara, eu acho que tem horas que você vai ter que pedir isso, né? Como a gente tem na F1S, vários pontos aqui. A gente fala, cara, não adianta. Um caminhão, uma caminhonete não carrega 25 mil quilos. Vamos ter que comprar um caminhão pra poder transportar essa... Um caminhão, uma carreta pra transportar essa quantidade. O caminhão já tá querendo tornar o caminhão. É, o caminhão é 14 toneladas. Então, a gente tem que analisar isso e ok. Quando precisar, tem que investir. Mas o máximo de análise crítica que eu tiver pra poder perguntar, desafiar, questionar aquele processo pra ver se realmente precisa de mais do mesmo, né? Mais dinheiro ou mais pessoas, esse tipo de coisa. Se não tem algum jeito de dar uma melhorada nele antes de investir e replicar, vai te ajudar muito. Então, no mais, é isso. A gente se vê no ano que vem. Boas festas aí. Bom Natal. É bom Natal, ano novo. Espero que 2019 seja um ano melhor pra todos nós. Estamos esperançosos. Grande abraço. E aí, vamos lá.